Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Quem tá falando é a Simone Félix e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero mostrar pra vocês a Dark Vader que me pediram e também como eu faço os meus berçários. Esse vídeo é dedicado a Vera e a Camila que pediram pra ver como eu faço meus berçários e também como eu cuido da minha Dark Vader. Aqui tá a minha Dark Vader que é a planta mãe de todas as mudinhas que eu tenho. Eu tenho um tronco ali que tá muito, muito lindo aqui, depois eu mostro pra vocês. A reprodução dela é super fácil por folhas, porém as folhas da haste floral são muito mais fáceis de você multiplicar. E também, depois que ela fica mais velhinha, ela dá várias mudinhas como vocês estão vendo aqui no caule. Eu tenho até que tirar um pouquinho dessas folhas secas que eu acabei deixando um pouco, como eu falei pra vocês em alguns vídeos aí, que eu estava deixando um pouquinho de cobertura morta, né, pra proteger um pouco o solo, a planta do calor. Mas agora já dá pra fazer a limpeza total dessas folhas. Tem até pouquinha. E aqui, ó, tem três mudinhas no caule. É uma planta fácil de cultivo. Tá sendo cultivada aqui na casinha das suculentas, no jardim. Toma mais de seis horas de sol e ela fica com essa coloração magnífica. Ela deu haste floral. Eu consegui fazer algumas mudinhas com as folhinhas da haste floral, como vocês podem ver. E eu também sempre tomo cuidado de cortar a haste floral comprida assim, ó. Porque assim ela vai secando de cima pra baixo. E é mais fácil depois de destacar e você não corre o risco de levar nenhum tipo de fungo pro tronco da sua planta. A coloração dela é magnífica. E agora ela fica ainda mais bonita com o sol. Outra coisa que também você pode fazer para multiplicar ela é cortar a haste floral comprida, como eu mostrei pra vocês aqui. E deixar folhas nesse caule que ela também dá mudas, como vocês estão vendo aqui. Olha só que legal esse método de reprodução. E é uma coisa muito legal porque assim você não precisa estar ocupando muito espaço aí no seu jardim pra estar fazendo o berço. E a plantinha acaba se multiplicando na própria planta. E não precisa estar ocupando espaço, né? Com bandejinhas que é a forma que eu faço a multiplicação das minhas suculentas através de folhinhas. Então é um espaço a menos que você pode colocar um vasinho a mais aí na sua plantinha, na sua coleção, né? Muito linda. Não é difícil de cultivo. Regue sempre que estiver seco. Mas suporta assim uns 3 a 4 dias com o substrato seco. Não precisa ser a louca da rega não, tá? Mas quando regar, regue bastante. Não vá com a mangueira regando por cima e acaba esquecendo o substrato seco aqui. Porque às vezes na pressa a gente acaba regando elas por cima e não regando a água do vaso. Então é bom você ir no cantinho e deixar a água correndo ali até você perceber que a água vazou no fundo do vaso. É uma planta magnífica, linda, linda, linda. E esse método de reprodução aqui, ó, esse método de reprodução aqui é muito, muito fácil. Tá vendo aqui como a haste floral tá com duas folhas? Então você tem que cortar ela longa e deixar duas, três, quatro folhas que ela se multiplica dessa forma aí. Tem uns vídeos mais pra frente que eu vou falar mais sobre os métodos de reprodução das minhas equivérias. Que ainda estão em pleno crescimento. Aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês que eu tenho esse caule aqui, ó, cheinho de mudinhas. Olha que coisa mais legal. Muita, muita muda, olha só. Pretendo deixar dessa forma porque eu quero isso daqui igual um buquê, igual a Márcia fala, né? Muito lindo, olha só. Deve ter, olha, umas dez mudas aqui. Porém, a gente tem que se atentar aos caules porque as coxonilhas adoram lugar escondidinho aqui. Esse aqui, por enquanto, tá limpinho. Mas tem que tomar bastante cuidado. É linda, fácil de cuidar, não tem segredo não, tá? Muito, muito fofo. Até quero aproveitar e mandar um beijinho aí pra, opa, pra Camila e pra Vera que pediram esses dois assuntos aí de vídeo. Linda, 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 né? Deixa eu mostrar aqui a flor da minha rosa do deserto. Olha ali, que linda. Eu fiz o replante com vocês. Olha ali que linda que tá o caldex dela. Tá maravilhoso, né? E agora, eu vou levar vocês a coletar folhinhas pra gente fazer um berço. E agora, eu vou levar vocês a coletar folhinhas pra gente fazer um berço. Coletei algumas folhinhas pra gente fazer um berço. E agora, eu vou levar vocês a coletar folhinhas aqui, ó. Esse daqui é do Graptopetalon paraguaense, que é o mais fácil de reproduzir. E agora, as outras folhas aqui, eu já não tô mais lembrando de quais são. Essa daqui, eu lembro que é da Alienor. Essa daqui também. Essa daqui é da Titubans. São plantinhas mais fáceis de brotar. E a terra, eu peguei a terra sem mistura nenhuma. Eu peguei ela assim, ó, pra ela enraizar melhor. Mas, você não precisa, às vezes, estar fazendo o berço pra poder estar multiplicando as suas plantinhas. Às vezes, você pode simplesmente fazer poda. Pode esperar também a sua plantinha dar haste floral. E também, espera dar mudinha no tronco, como deu na minha Dark Vader lá. Deixa eu mostrar esse berço aqui, ó. Que, na verdade, não era nem pra ser berço. Isso daqui é terra que eu quero reaproveitar. Acrescentando mais terra boa e mais aqueles ingredientes que eu já falei pra vocês aí. Então, se você ainda não viu os vídeos aí, faça uma maratonada aí nos vídeos. Que tem muita coisa legal, muita dica legal pra vocês. E eu peguei e, na pressa, comecei a colocar as folhinhas aqui, ó. Como o da Lovely Rose, que brota muito facilmente por folha. Eu tenho várias brotadas aqui, ó. Ó, essa daqui tá enraizada. Olha ali, ó, brotadinha. E aqui, ó, da Pytet, que acabou melando no último verão. Ela tá toda enraizada, eu tenho que colocar ela no vasinho. Aqui, eu tenho do Crocodile. Olha aqui, ó, que legal. Opa, caiu. Deixa eu botar ela no cantinho ali de volta. Deixa eu ver essa daqui. Essa daqui não tem mudinha. Essa daqui ainda é um vídeo que tá programado, que eu fiz pra vocês um replante de uma plantinha muito linda. Ó, essa daqui é da Crassula. Crassula, então, tem algumas que são mais fáceis de se reproduzirem, mas tem algumas que vai demorar mais pra você ter as mudinhas. Deixa eu mostrar umas aqui que estão no chão, que eu fiz aqui. Ó, eu tô com vários, vários berçários aqui. Da Black Prince. Essa daqui eu não lembro de qual que é. Essa daqui é a... Ai, meu Deus, esqueci o nome dela. Vou deixar na tela aí o nome dela. Essa daqui também, essa daqui... Agora eu não tô lembrado o nome. Muito fofinha essas plantinhas. Olha aqui, ó. Ah, é a... Não, não é a mebina. Ai, Jesus do céu. Deixa eu ver. É essa daqui, ó. Meu, deu um branco. Gente do céu, deu um branco agora. Não tô lembrada do nome dessa planta aqui. Ela acabou melando. Agora ela já tá... Deixa eu ver se ela tá enraizada. Tá, tá peguinha. É essa planta ali que agora deu um branco, gente. Não consigo lembrar o nome. E também tem uma coisa que volta e meia tem que tomar cuidado nos nossos berços. É que dá coxonilha. Então, tem que tomar bastante cuidado. Opa, mais duas folhinhas aqui. Então, é dessa forma que eu faço o berço, gente. Então, beijão pra você, Vera e Camila. Pra vocês. O berço tem que ser... Tem que estar em local claro. Sem a incidência direta de sol. E não precisa regar. Umedece só agora, na hora de colocar as folhinhas. E depois, não precisa mais umedecer. Deixa elas brotarem, ó. Essas aqui foram totalmente abandonadas. Foram só jogadas aqui. E ainda assim, elas conseguem absorver a umidade do ar. E enraizam. Acontece também de algumas folhinhas enraizarem e não dar muda nunca. Então, pega e joga fora. Ou então, corta todas as raízes pra ela enraizar novamente. Que pode dar também mudinha novamente. Novamente, não. Que ela pode dar mudinha depois de você cortar essas raízes se ela não deu da primeira vez. E se não der da segunda, joga fora e tenta de novo. Aqui eu tenho da Albicans Variegata. Que tá enraizadinha, ó. Então, foi assim que eu fiz esse berço aqui todo improvisado. Essa daqui, se eu não me engano, é do Water Lily. Essa daqui brota muito, muito rápido. E aqui é da Debbie. Então, é muito legal sempre estar fazendo um bercinho. Joga ali e deixa. E esquece que uma hora ou outra elas brotam. E você consegue ter mudinhas a mais da sua coleção. Eu espero que tenha sido útil o vídeo pra vocês. Agradeço muito a presença de vocês aí. Fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!